O Partido Democrático, o Halao Consolidação, não foi possível estruturar partido e a aldeia Rainaba, suco Guguleur, Hamutuk, Nenoluresinhat. O Partido Democrático, o Halao Consolidação, não foi possível estruturar partido e a aldeia Rainaba, mas não foi possível fazer o que o Halao Consolidação continua a ser visível e a base. O Halao Consolidação e o Halao Consolidação, não foi possível desenvolver o desenvolvimento do Timor-Leste. O povo que vive, o povo que vive. O povo que vive. O povo que vive. O povo que vive. O estado, para島ia, se inscreva na分cات-se. O que há o Halao Consolidação, não é só o Halao Consolidação, não é só o Halao Consolidação. A дня, o que há o Halao Consolidação, não foi possível como o Halao Consolidação. Depois caiu lá no segredo. O voto aí é só o Halao Consolidação, não é só o Halaoديão, não é só o Halao Consolidação, não. Não perca, um dia, tem esse coito de chat. Não há problema. Nós não temos pedido aí, o que temos. Não estamos fazendo desenvolvimento lá, mas nós temos uma grande aldeia Reinaba. Há uma estrutura de estrutura, há um lugar, meu irmão... ...eleve que nós tiramos os irmãos. ...e o que está acontecendo no tempo. que é isso aí, com a organização do artes comercial, estamos a partir nem daqui. E o que a gente tem que falar política de daqui? A partir outro dia. Só que você vai me reinar. A partir outro dia, mas o que a gente tem aqui. E a minha vela acompanha a televisão, o que a gente tem que pegar o povo nem sofrimento, o que a gente tem que pegar o desenvolvimento. O PT não conta a história. 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 Resolve o desenvolvimento nacional. Vice-presidente do Partido Democrático, Samuel Mendonça, a atualização do desenvolvimento. O povo rosto tem que votar para o Partido Democrático. O Partido Democrático tem que ver o povo netero. O Partido Democrático respeita os votos. E me forma Inanlima e me tira ele já. O Inanlima e me oferece o partido. O Partido Democrático tem que ver o partido. Durante Inanlima. O Partido Democrático respeita os votos. O Partido Democrático oferece o partido. O partido tem respeito. O que é o debate do Aço, o de Ucun. O que é a dizer, a dizer, a fala. A dizer, a falar de Rai e Dané. A dizer, a falar nação. servir para o povo. Em 2002, o orçamento é 1.4, 1.8, Saitamba, 1 bilhão 800 bilhões. Hoje, o Senhor, a Alucatira. A prova tem o orçamento rectificativo, 400 e tal bilhões. Há muito 2 bilhões. Bilão, 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 não é? 2 bilhões, bilão, Rua. O Senhor, 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 Obrigado. Viva o Google! Viva!